Lara não tem nenhum aninho e já mostrou que gosta de carnaval, que fofura. E não era só ela não, toda turminha que esteve no parque municipal curtiu muito ao som das marchinhas interpretadas pelo grupo trampolim. Enquanto a meninada brincava, os pais também se divertiam pra valer. Eu acho que é um resgate de uma tradição antiga muito mais saudável, divertida. Pra todas as idades. É carnaval pra criança também, né? Tem que cultivar essa participação nos blocos e tal desde pequeno, eu acho que é bem legal. E a garotada que não veio maquiada pra curtir o carnaval se pintou aqui mesmo. É só pedir que as meninas fazem qualquer desenho, pra criança e pra adulto também. A Sara fez essa máscara de borboleta, gostou? Gostei. Pois é, e a tia dela adorou tanto que pediu pra fazer uma parecida, né? O carnaval do que tá maquiado, pintado, eu adorei. Também teve oficina de colagem, as crianças fizeram as próprias bandeiras de carnaval. A festa estava animada. Em cortejo, com confete e serpentina, os foliões mirins e os com muitos desfiles no currículo, percorreram todo o parque, que ficou enfeitado com as cores e a alegria do carnaval. Saímos de lá, pintamos o rosto e venhamos pular o carnaval, né amor? Tem que participar, né? Tem que levar pra curtir, pra conhecer, começar a viver o que é o Brasil, né? Valorizar o que é nosso. Criança, é bom demais, né? Esta edição termina aqui, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Se quiser, me siga nas redes sociais e mande sugestões de pauta também. Estou no Twitter e no Instagram. Outras notícias logo mais às 7h15 da noite. Uma ótima tarde pra você. Tchau. Tchau.